Bom, gente, vou começar aqui então dar alguns recados e daí depois o Felipe, daqui a uns minutinhos, o Felipe começa o treinamento. Primeiro eu queria dizer boa noite e agradecer a participação de todos vocês aqui hoje e fazer uma pequena abertura. Então, primeiramente, sejam bem-vindos ao Bem na Prática. A gente está super feliz que tem bastante gente aí que já entrou, que está entrando e que está interessada em saber um pouco mais sobre Answer First. Para quem é novo por aqui, o Bem na Prática é uma série de webinars que a Bem vem fazendo. Começou no semestre passado com o intuito de compartilhar experiências e conhecimentos dos nossos consultores. Essa primeira edição, que foi o semestre passado, foi um tremendo sucesso. A gente teve palestras de estratégia, de agilidade, de perfis de comportamento de trabalho e também um pouco de compartilhamento do dia a dia dos nossos consultores. E a gente recebeu tanto feedback positivo de vocês que a gente resolveu fazer uma versão 2.0 esse semestre. Essa versão 2.0, ela tem um total de três webinars, que começou semana passada com o tema de agilidade. Essa semana a gente tem o treinamento de Answer First, hoje. E semana que vem a gente vai falar sobre o NPS. Antes do Felipe começar o treinamento, eu gostaria de falar algumas coisinhas para vocês. Primeiro, eu não sei se vocês receberam, mas o microfone de todo mundo está mutado, para a gente evitar ruído, que possivelmente podem atrapalhar o treinamento. Mas isso não significa que a gente não quer que vocês participem. A gente tem algumas pesquisas durante o treinamento e a gente espera que vocês respondam, por favor. Porque a gente quer coletar aí a opinião de vocês, a participação de vocês. E se vocês quiserem, a gente também gostaria que vocês ativassem as câmeras. Não se sinto obrigada, mas seria um prazer ver o rosto de vocês. Se vocês tiverem dúvidas ao longo do treinamento, pode mandar pelo chat, ou para mim, ou para a Celina Oda, que a gente vai estar consolidando. E no final, a gente pode pegar algumas delas e perguntar para o Felipe. Se vocês tiverem dúvidas relacionadas a recrutamento, vocês podem mandar suas dúvidas para o e-mail do recrutamento da BEM, que é o que está na tela. Acho que uma dica valiosa é preste atenção no treinamento. Answer First é um tema super importante. Independente se você quer estagiar ou trabalhar com consultoria, isso consegue te ajudar em N aspectos dessa vida. Então, acho que realmente vale prestar atenção aqui no treinamento de hoje. E, por último, o treinamento vai durar uma hora e quinze, aproximadamente, incluindo as perguntas no final. E daí a gente vai fazendo essas perguntas conforme for surgindo e a gente vai medindo o tempo. Mas é isso. Muito obrigada pela participação e vou passar a bola aqui para o Felipe. Boa noite a todos. Um prazer poder ensinar um pouco de tudo que eu tenho aprendido na BEM desde que eu comecei aqui. Então, vou começar me apresentando. Eu sou o Felipe Borges. Eu comecei na BEM em 2013. Cresci em Campinas e fiz engenharia mecânica lá na Unicamp. Imagino que tenham alguns dos meus conterrâneos aqui. De 2013 para cá, eu fiz projetos no varejo, fiz projetos de oil and gas, fiz projetos em aviação, bancos, indústria farmacêutica, distribuidor farmacêutico, agronegócio, setores rodoviário, portuário, ferroviário e construção civil. Até para contar um pouco da minha história na BEM. Além disso, muita gente na BEM acaba fazendo MBA. Eu optei por fazer o LOA, que é um programa que a gente tem, que é o Live of Absence. Eu tirei sete meses de sabático, fiquei quatro meses viajando na Ásia e depois morei três meses nos Estados Unidos com a minha esposa. Então, é também um programa que a gente divulga e reforça para as pessoas fazerem na BEM. Antes até da gente iniciar, eu vou pedir para vocês entrarem no chat e mandarem um pouco do background de vocês, até para a gente entender quem são as pessoas que estão no treinamento. Aqui pode ser bem simples mesmo, pode ser estudante, formado, trabalho com engenharia, trabalho em uma startup, tem um negócio próprio, sou empresário, qualquer elemento para a gente já começar a se conhecer aqui. Estou vendo aqui a grande maioria estudante. Legal, podem ir mandando, eu já vou auto-olhar ali. A gente até começa, não sei quantos de vocês já ouviram falar do Answer First, então vou começar com uma primeira pergunta, que é quanto que você conhece do Answer First? Então, a gente vai colocar um questionário aí na tela de vocês, então daqui a pouco vai fazer um pop-up, vai aparecer aí. A gente gostaria de saber se vocês já ouviram falar, se já ouviu falar, se você conhece bastante. Não, 75 respostas já. Bom, 52% das pessoas nunca ouviu falar, algumas pessoas já ouviram, 40% leu ou escutou um pouquinho, mas acho que a gente aqui consegue falar vários exemplos e mostrar um pouco para vocês a relevância da ferramenta. Bom, então primeiro para contar um pouco para vocês, o Answer First é o começo de todo o caso, né? Então, quando a gente chega no cliente, o cliente conta um pouco do problema para a gente, do que está passando, e assim que a gente começa o projeto, a primeira coisa que a gente faz é o Answer First. Por que o Answer First é muito poderoso? Porque ele é uma ferramenta de resolução de problemas. Por que a gente fala para vocês que essa ferramenta pode ser útil independente da carreira que vocês decidam seguir? Porque resolver problemas é o que vocês vão fazer depois de se formar. Assim que você chega na organização, você vai basicamente resolver os problemas da sua área, e para resolver os problemas você pode usar diferentes ferramentas, e o Answer First é uma delas. Quando a gente fala aqui de o que é o Answer First, eu gosto muito mais de dizer que o Answer First é uma metodologia de pensamento do que uma ferramenta que você... O que eu vou passar aqui para vocês é uma árvore que a gente constrói, onde a gente coloca as afirmações. Mas eu gosto muito mais que fique uma mensagem que você, seja um gerador de hipóteses, antes de começar a resolver qualquer problema, é super poderoso. E aqui pode ser para qualquer tipo de coisa. Até para dar um exemplo, super pé no chão, eu tenho um amigo com um restaurante, ele veio com um problema para mim pedindo ideias, que era o seguinte problema, ele montou um restaurante lá em Campinas, e daí ele está montando algumas franquias. Vamos. Ele veio conversar comigo para entender como é que ele deveria fazer a divisão das regiões do que cada um desses restaurantes pega no iFood. Então, ele queria dividir por bairro, e daí ele começou uma discussão comigo. Eu, pela minha metodologia de pensar o jeito que a Ben pensa de hipóteses, então a gente já montou várias hipóteses de qual seria o melhor modelo, eu já dei várias sugestões para ele do que ele deveria olhar, do que ele deveria fazer, quais eram... A hipótese inicial dele era, está começando um restaurante ali em Moema, eu queria dar toda a região do bairro de Moema para ele, eu quero jogar 5 quilômetros da região em volta e proteger, garantir que a região é dele. E daí, conforme a gente foi tendo a discussão, a gente começou a pensar que ele bloquear uma região poderia inviabilizar negócios futuros. E tudo isso porque a gente está numa geração de hipóteses aqui de qual o melhor modelo. Ou seja, tudo isso, o que é fundamental aqui é todo esse processo de geração de hipóteses. Então, para contar um pouco para vocês, a gente tem dois principais frames aqui. Tem um que é o Answer First que eu acabei de falar, e tem outro que é você primeiro fazer um diagnóstico amplo. O processo do Answer First é esse que você vai pensar quais as hipóteses, qual a solução, em primeiro lugar, do problema que você quer resolver, e daí você vai entender tudo o que você deveria analisar para provar aquelas hipóteses iniciais. Enquanto que um diagnóstico é você pegar todos os dados e performar praticamente todas as análises. Então, quando que a gente usa, geralmente, esse caso do diagnóstico? Ah, se a gente for fazer um projeto de redução de custo, por exemplo, eu posso pegar todos os custos da empresa e começar a fazer um detalhamento para eles. Assim que você tem uma primeira visão dos custos, muito provavelmente você vai pegar os principais custos e vai dar uma atenção melhor, maior, para garantir que você mapeia como reduzir aqueles custos ou até como detalhar o potencial de redução dele. Vamos falar que você tem lá 5% da tua receita, é o custo lá de finanças, você vê outros players ali com 3%, então você vai e mapeia que você poderia chegar no patamar de 3%, que é a média do mercado. Então, esses são um pouco os balizamentos. Por que que, para mim, o Answer First é muito mais forte? E até quando eu faço um projeto, por exemplo, de redução de custo, eu também construo o Answer First antes de começar, porque ele é tipicamente mais eficiente e você garante que você gasta energia onde tem mais valor. O risco desse approach, de fazer um diagnóstico amplo em todos os elementos, é que você pode acabar gastando muita energia em algo que é pouco relevante. Então, exemplo, você tem lá um custo que é 0,1% de todo o seu custo, você vai ficar lá olhando como melhorar aquele custo, sendo que tem um outro que é 50% do total. Então, você acaba balizando muito menos do que você poderia. Depois, o risco aqui do Answer First é que você perca algum insight, porque o método da direita é muito mais exaustivo. Então, você poderia, aqui com o Answer First, se você não tiver dentro da tua hipótese de resolução do problema algo que seja relevante, pode ser que passe alguma coisa e você deixe algum insight passar. A ideia é que a ferramenta em si é bem simples, aquilo que eu falei para vocês. Então, primeiro você vai construir lá em cima qual é o background do problema, qual é a situação do seu cliente, qual é a complicação dele e quais são as perguntas críticas para você resolver esse problema aqui. Depois, você vai começar a construir nas hipóteses de resposta para resolver aquele problema e daí você começa a colocar uma série de afirmações aqui embaixo. Então, até voltando ao exemplo lá do meu amigo, a hipótese de resposta dele era que ele deveria bloquear um bairro. Aí, o que ele foi colocar de afirmação primária é eu protejo essa pessoa que está montando um restaurante. E daí, o que eu comecei a discutir com ele foi olhar o que fazem os outros players, por exemplo. Porque daí seria uma forma de você provar a hipótese de que bloquear por bairro era um jeito legal dele fazer. Eu falei, o jeito de eu provar que isso é um bom jeito seria olhar como o Madeiro faz, como o McDonald's faz, como grandes redes de restaurante que tem várias franquias lá em São Paulo constrói o modelo deles. Assim que você for olhar como essas empresas fazem, se elas fazem diferente da sua hipótese, se muito provavelmente vai repensar e, eventualmente, vai ter que trocar essa hipótese de resposta que você construiu ali em cima. E, de novo, a utilidade aqui era estou construindo, estou querendo montar a minha startup. Eventualmente, você vai ter uma hipótese do porquê que você acredita naquele negócio. Aí, você vai trazer algumas afirmações que fortalecem a tua hipótese. Daí, você vai pensar em análises quantitativas e fatos e dados que comprovem aquilo. Se você não conseguir comprovar as tuas afirmações, muito provavelmente a tua hipótese pode estar errada. Daí, você evita de começar um esforço sem ter uma oportunidade real. Até então, para a gente trazer um exemplo um pouco mais prático aqui para vocês, a gente fala que, na hora de construir a situação, e aqui, imagino que tem muita gente que está interessada em consultoria, esse pedaço da situação, a gente realmente escreve qual é o problema do cliente, exatamente como ele contou para a gente, que é muito do que vocês fazem lá no começo do case interview, que o entrevistador vai e conta um pouco do problema, vocês repetem um pouco todo o entendimento da história, então, esse é o pedaço da situação. A complicação é você falar um pouco do que mudou e o motivo daquilo ser um problema de fato. E, depois, você define quais são as perguntas críticas que você deveria responder para chegar nessa solução. Então, até para trazer um exemplo aqui da situação, da complicação e das perguntas para vocês, a gente tem um exemplo que é uma empresa de ar-condicionado, que é de 100 milhões de dólares, focada em projetar ar-condicionados para ônibus. E ela é uma subsidiária de uma outra empresa. E daí, ela faz isso para toda a Europa e para, principalmente, países... Para, principalmente, para ônibus. E qual é a complicação aqui? Mesmo com o sucesso recente, as vendas deles começaram a cair, os custos começaram a aumentar, muito provavelmente a margem se achatou e eles começaram a ter perdas no último ano de lucratividade e, provavelmente, chamaram a gente lá para resolver isso. As perguntas críticas aqui é, primeiro, por que as receitas diminuíram? Depois, por que os custos aumentaram? E, daí, terceiro, qual deveria ser a estratégia de longo prazo deles aqui? A hipótese inicial... Até para a gente entrar na hipótese inicial deles, como é que você forma essa hipótese? Então, você dá um passo atrás e começa a pensar como você deveria resolver aquele problema. Então, quais são as formas de eu resolver aquele problema? Se você não consegue encontrar... Se você tem dificuldade de fazer sensor first, o que a gente faz é... Na bem, a gente acaba usando muitos sócios. Então, eu iria no sócio e faria um brainstorming com ele de qual, na opinião dele, é a solução. Se, eventualmente, internamente, a gente não consegue achar bons exemplos, nem com bem, a gente consegue construir bons exemplos, o que a gente faz é... A gente conversa com especialistas da indústria, pessoas que já trabalharam no setor, ou até com o cliente. Muitas vezes, o nosso cliente já tem uma hipótese muito boa de como resolver o problema dele. E daí, a gente começa a envolver as equipes do cliente para conseguir resolver os problemas, né? A gente, na bem, trabalha muito a quatro mãos aqui, então, com o cliente. E por quê? Porque o cliente conhece muito o negócio dele. A gente está chegando de fora, a gente traz várias ferramentas adicionais e uma estruturação muito boa, mas, ao mesmo tempo, o cliente também tem muito a agregar. Então, se a gente pensa em como formar a hipótese aqui... Então, primeiro, uma vez que você formou a hipótese, quais são as premissas que você vai colocar embaixo, ali naquele segundo layer daquela árvore que a gente construiu, para garantir que você comprova todos aqueles elementos que você acredita que é a resposta do problema, né? Entrando aqui no problema lá da empresa de ar-condicionado, a hipótese nossa, o answer first nosso, qual que era? Que eles deveriam vender a operação de ar-condicionado deles para um concorrente. Só que, antes de fazer essa venda, a visão era que, como o business estava machucado nesse momento, a ideia era que, primeiro, você reestruturasse no curto prazo, até para valorizar a empresa, para depois fazer essa venda. E, daí, preparar a venda para alguns players-chave. Muitas vezes, no answer first, a gente já coloca até o nome das empresas, ou, se você está querendo fazer uma aquisição, você pode já colocar nas suas hipóteses que você deveria fazer aquisição daquele player específico. E, daí, bom, essas são as tuas... Essa é a tua hipótese de resposta, né? E, daí, quais são as tuas afirmações primárias, né? Então, primeiro, a empresa está com o valor dela, o valor, o quanto a empresa vale, está em queda, porque, provavelmente, você teve um achatamento de margem, e ela está com uma posição competitiva fraca no mercado. Depois, a tua segunda afirmação é que o valor pode ser incrementado no curto prazo, se você fizer algumas melhorias específicas, isso daqui valorizaria a empresa. Legal. Então, você tem as tuas afirmações. Aí, o que você começa a fazer? Você começa a construir até elementos para provar aquela afirmação primária, que é um pouco do exemplo que eu trazia lá do restaurante do meu amigo, que a gente tentou provar, e a gente acabou inviabilizando uma dos... No primeiro elemento, a gente já falou, ah, parece que a solução não é por aí, porque os outros players fazem bem diferente disso. Então, quais seriam as afirmações secundárias aqui para esse primeiro elemento de que o valor da empresa caiu? Então, primeiro, baixo crescimento. Geralmente, quando a gente constrói um answer first assim, a gente coloca naquele 1% a 3%, se eu já tenho o número porque o CEO ou porque alguém me falou, eu já coloco ele ali. Se não, eu posso até deixar um X%, porque é uma hipótese, muitas vezes, chutada, que eu vou ter que buscar o dado para depois comprovar. Depois, a lucratividade em queda no mercado europeu de sistemas de ar-condicionado. De novo, aqui, muito provavelmente, eu colocaria ali a lucratividade caiu em X pontos percentuais e em X% em valor absoluto. Depois, o market share dele está um pouco baixo, a posição de liderança já está bem menos atrativa e daí a performance dele está mais baixa que os outros competidores. Depois, quando você vai para o segundo elemento, que é aquele do quanto que eu consigo incrementar, eventualmente, já poderia trazer... Se eu fizer uma redução de custo aqui de pessoal, eu já melhoro o meu EBIT, minha lucratividade em X%. Se eu trouxer tantas vendas a mais numa região específica que a gente não está trabalhando, eu também trago mais venda, eu diluo o custo e você começa aqui a ancorar uma série de hipóteses aqui de quais análises você deveria fazer qual o potencial do negócio, até para você realizar essa venda um pouco mais forte no futuro. De novo, se a gente, na hora, depois de estruturar o Answer First, você fizer essas hipóteses e elas não se comprovarem, a gente faz uma revisão disso e reestrutura o nosso loop. Mais um elemento super importante do Answer First é que isso daqui depois vira quase que o fluxo de slides que a gente vai apresentar. Então, a afirmação primária seria o capítulo 1, a segunda seria o capítulo 2, a terceira seria o capítulo 3, e daí esses bloquinhos embaixo seriam cada um dos nossos slides. Uma vez que você tem isso, isso daqui também vira o teu plano de trabalho. Então, se eu tenho X semanas para entregar o projeto, você já começa a saber exatamente a informação que você vai buscar, em que semana você consegue fazer isso, e você já faz a divisão toda de trabalho com a equipe. De novo, tudo isso pode ser feito em qualquer resolução de problema que vocês vão fazer no dia a dia de vocês, ou no emprego de vocês, ou até numa potencial fundação de empresa. Em muitos cenários, o Answer First pode ser aprovado. Quando lá no começo eu falava que eu gosto muito da metodologia, é que quando, por exemplo, eu vou começar um projeto, eu estou tendo uma conversa com um sócio, as nossas perguntas já estão guiadas em cima de algumas hipóteses que a gente tem na cabeça de onde está a oportunidade. Isso que para mim é muito importante, porque às vezes eu nem construo essa árvore e coloco todos os elementos, mas a nossa discussão é fundada e feita em cima de hipóteses. Então, para mim, esse é o elemento mais importante. A ferramenta em si é relativamente simples, mas a mentalidade de sempre pensar em hipótese e em resposta é muito mais efetiva, é muito mais direta e evita muito perigo de trabalho aqui. Legal. Então, quais os principais takeaways aqui de tudo o que a gente falou nesse exemplo aqui? Primeiro, os clientes exigem respostas estruturadas, então, os nossos flows e slides têm que estar bem estruturadinho, bem montado, com uma função de uma história e o S-Refers ajuda você a fazer isso, ajuda você a resolver o problema mais rápido e ajuda você também a testar. Quando você testa uma hipótese dessa logo no começo com os especialistas, você guia muito mais os teus esforços na onde realmente importa, como eu falei lá no começo. Depois, quando você estrutura o fluxo de trabalho, de novo, você ter o S-Refers faz com que você faça as perguntas certas depois já para o pessoal mais operacional, antes até de começar a olhar os dados. Então, você consegue fazer atividades em paralelo aqui. E depois, se você acaba de construir o teu Answer First e a ação que você colocou lá em cima você já acha que não faz tanto sentido ou não vai funcionar com aquele cliente específico porque ele não quer vender a empresa, muito provavelmente você precisa ou rever aquela estratégia ou pensar em outras maneiras. Até antes de fazer muitas análises, você já consegue frear aquela ideia e talvez até construir uma outra ideia. algo também que eu falo muito para os meus times e no cliente mesmo é que não existe apenas uma resposta certa para cada problema. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente falou de vender a operação. Não necessariamente essa é a única resposta. Se o cliente opta por resolver a rentabilidade, o negócio se torna interessante. Quando você compara com a alocação de capital em outras unidades de negócio e você acredita que aquele business é viável, de fato, você poderia mantê-lo. Então, aqui é decisão a decisão. Tem várias opções de resposta. A gente ajuda muito a tirar, a estruturar o que seria a execução de uma resposta específica e sempre a gente tenta induzir o cliente e levar ele para a resposta onde é o melhor para a companhia e é o que traz mais valor para os acionistas. Entrando no exercício prático aqui, agora a gente vai fazer uma etapa de novo interativa. Então, eu vou explicar um caso aqui para vocês e daí a gente vai passar por algumas dessas etapas através do chat, tá? Então, o primeiro caso, primeiro para ilustrar o exemplo aqui para vocês. O cliente nosso é uma ONG e ela quer ajudar famílias do sertão nordestino promovendo o desenvolvimento local e reduzindo a miséria daquela região. Eles hoje fazem investimentos de diversas áreas, incluindo educação, saúde e infraestrutura. Qual que é o desafio aqui, a complicação, né? O financiamento dos projetos da ONG são realizados através de doações e parte por captura de projetos autossustentáveis como comercialização de castanha e nozes locais. Então, todo o dinheiro que eles capturam ou por essas vendas deles ou pelas doações, eles se revertem depois em educação, saúde e infraestrutura. O problema, o desafio aqui é que esses projetos não estão atingindo as metas que eles tinham lá no começo e eles estão pedindo ajuda nossa aqui para pensar em maneiras para aumentar esse financiamento aqui. Então, antes até uma pergunta que vai aparecer na tela de vocês é após enquadrar o problema, qual seria o próximo passo que vocês fariam aqui? De novo, vai pular um pop-up, depois a sessão seguinte a gente vai usar muito mais no chat, tá? Obrigada. 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 Ainda estamos com 96 respostas. Enquanto isso, eu vou respondendo uma das perguntas que chegaram, acho que até comentei, a Serena compartilhou aqui a pergunta é se o cliente não gostar da resposta. Claro, se o cliente não gostar da resposta e a outra resposta a bem não acredita que faz sentido para maximizar o valor da empresa ou para eles melhorarem a empresa em si, a gente, claro, que não vai fortalecer uma hipótese que a gente não acredita ou que a gente não consegue provar. Mas, da minha experiência, sempre existem caminhos. Então, nesse caso da venda da empresa, com certeza existe lá uma possibilidade. Acho que o que eu faria nesse caso específico é se a gente bem não acredita no negócio, o cliente não concorda em vender e ele fala não vou vender a empresa de jeito nenhum, existe um caminho que, na minha opinião, pareceria ser o caminho meio termo aqui, seria a gente consegue fazer um IPO, por exemplo, e vender 60% da empresa, porque daí dilui risco em outros negócios. Então, a gente buscaria alternativas para conseguir levar ele para o melhor caminho, dado que ele não está concordando em fazer a venda da empresa. Bom, acho que 67% das pessoas acertou a resposta, que é a gente, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é desenvolver as hipóteses, que é o que a gente vai fazer exatamente com esse caso seguindo aqui. Então, peraí. Bom, acho que até antes da gente começar a desenvolver as hipóteses, já chegou mais uma pergunta aqui, que é, gostaria de saber se a metodologia aumenta a ocorrência do viés de confirmação, quando superestimamos dados que confirmam a tese e subestimamos os dados que contrariam. da minha da minha experiência aqui, eu não acho, eu não concordo muito que a gente cria viés, porque assim, quando a gente traz os fatos e dados que a gente coloca na mesa, até para trazer o exemplo, uma métrica muito boa na escolha de onde eu coloco a alocação do capital, por exemplo, nesse caso específico, vamos falar que eu tinha lá essa operação deles de de ar-condicionado e daí a métrica que a gente usa é o ROI, então na hora de eu falar a alocação de capital eu vou levar para outro lugar porque o outro lugar é melhor, na hora de eu colocar a hipótese eu vou ter que sustentar que outros negócios são melhores do que aquele e eu vou ter que ter um ROI melhor nesses outros negócios do que nesse daqui, então na hora que eu colocar a hipótese lá e a gente fizer a priorização e o outro o outro negócio for menos interessante eu vou ter que rever a minha a minha hipótese aqui então acho que é difícil a gente enviesar a resposta porque na prática você sempre vai ter que trazer fatos e dados acho que você enviesaria se você constrói o answer first e executa aquele plano em qualquer exemplo a gente trabalha assim então por exemplo se a gente falar o que mais importa para o cliente é preço e prazo e daí a gente roda uma pesquisa com os clientes para provar aqueles pontos o que sim pode acontecer é se eu não tenho vamos falar que eu coloco preso e prazo na minha pesquisa para capturar os dados se eu não coloco um dos elementos que são chave eu sempre vou ter um outro lá mas depois que eu rodo uma pesquisa e aparece um elemento muitas vezes no outros eu provavelmente deixei alguma coisa passar e vou ter que rodar a pesquisa de novo então vou até passar aqui já vou lendo as perguntas que na próxima a gente vai ser bem interativo vou até ler a outra pergunta antes a gente entrar sim pode levar o João Pedro fez uma pergunta aqui que é quando se conclui que a hipótese está errada isso pode levar ao atraso do projeto sem dúvida se você faz um answer first muito bem feito que você fala fala com os especialistas fala com os sócios e os sócios entendem muito do assunto e a gente já no primeiro ponto de partida acerta as hipóteses a gente trabalha menos horas mas como a gente erra muitas dessas hipóteses a gente tem que rever e fazer uma série de análises adicionais isso daí acaba criando mais horas mas o que eu falo para os meus times é que um answer first bem construído é o caminho para atingir sustentabilidade em consultoria se você consegue ter um answer first bem montado você consegue trabalhar menos horas você consegue ser mais efetivo e você atrasar um projeto a gente nunca atrasa a diferença é que você vai trabalhar mais então essa é um pouco a principal diferença bom vamos voltar aqui para o a gente começou aqui com a hipótese então qual que é a questão crítica que a gente tem nesse caso que a gente está discutindo então como podemos aumentar a margem das operações autossustentáveis de comercialização da ONG então eu ia pedir para vocês usarem o chat para colocar aqui ideias de como isso daqui poderia ser feito não estamos anotando as respostas então se falar alguma coisa que não faz sentido se falar alguma coisa que faz sentido não ganha nem perde pontos tá pessoal ninguém ninguém se arrisca colocar como fazer como resolver o problema legal aumentar aumentar o preço dos produtos vendidos seria uma uma hipótese segundo analisar possíveis novos doadores que era uma daquelas duas alavancas né agregar valor na venda bom até para até para aterrissar aqui o exemplo né se a gente pega criar um branding dos produtos vendidos agregar valor na venda legal reduzir os custos acho que tem vários elementos aqui todos eles a gente poderia estudar né até vou para já aproveitar se a gente pega o aumento da venda o aumento do preço na realidade a minha hipótese que seria aqui o que você teria uma vez que você colocou aqui vou aumentar o preço para aumentar minha receita qual seria a tua afirmação ali embaixo no teu answer first você teria que falar o cliente não é sensível a preço então se eu aumentar o preço em 10% você continua comprando daí a gente provavelmente ia rodar uma pesquisa que ia ser com 10% o cliente continua comprando com 20% com 30% com 40% com 50% para a gente sentir a sensibilidade do cliente a gente poderia fazer isso via pesquisa ou a gente poderia de fato se a gente tem uma operação grande a gente poderia pegar uma das representantes nossas mudar o preço e olhar na linha do tempo como é que isso daqui se comportaria minha hipótese é que o preço vai derrubar a venda então eu não sei se isso daqui se compensaria seria algo para ser estudado e ser validado analiticamente tá então acho que vocês trouxeram várias hipóteses legais aqui no caso aqui a gente colocou aumentar a venda de produtos locais produzidos no nordeste que era uma das alavancas e daí quais poderia como é que a gente poderia fazer isso acho que vocês já começaram a falar um pouco disso mas vou pedir para vocês escreverem como que eu poderia aumentar a quantidade de produto local vendido seria no caso da castanha como é que eu poderia não só no caso da castanha mas como é que eu poderia aumentar a venda desses produtos locais vou voltar aqui para vocês a pergunta é como é que eu poderia aumentar esse pedacinho da venda aqui que é margem de projetos autossustentáveis canais de vendas diferentes muito bom essa por sinal é uma das respostas aqui procurar novos parceiros e produtos também seria uma alavanca legal focaria em vendas para o turismo também é uma alternativa então legal então a gente foi e trouxe aqui vender mais variedade atual de produtos ou seja a gente poderia acrescentar mais produtos dentro do portfólio e a gente teria uma segunda opção que seria a gente vender produtos complementares até para ficar mais claro aqui o produto complementares geralmente é dado que eu vendo castanha poderia vender alguma coisa que complementa a castanha por exemplo a pessoa e aqui você pode desenvolver novos produtos e daí vender mais da variedade atual também como é que você faria isso daqui então as hipóteses que a gente traz de novo você vai sempre sustentando aqui com hipóteses então o que a gente analisaria para vender mais da variedade atual então analisar a demanda do mercado de atuação então o que eu faria é deixa eu pegar essa frase se eu venho em São Paulo qual que é o tamanho do mercado de venda de castanha e quanto que eu estou vendendo se eu já sou o principal player já vendo 90% é muito difícil eu estimular que as pessoas consumam mais castanha depois analisar o potencial dos canais existentes foi um elemento que alguém trouxe de novo aqui eu estou fazendo a venda naquela praça específica e os meus representantes acabam chegando apenas naquelas praças específicas então eu poderia entender como é que é a venda por canal se eu poderia aproveitar melhor um canal se os canais chegam mais em outras praças e daí o pessoal alguém colocou aí também o ponto do analisar o poder da marca que também é um negócio legal para a gente entender se a nossa marca é forte ou se a gente precisa fortalecer ela e depois nos produtos complementares a gente poderia fazer uma avaliação de quais outros produtos locais que a gente consegue comercializar e daí avaliar a sinergia desses outros produtos na venda que eu já tenho uma representante que vende lá castanha pra ela carregar mais alguns produtos e conseguir ter um ticket médio mais alto seria também uma forma da gente crescer as vendas aqui depois dentro desse bloco aqui as análises mostraram por exemplo analisar a demanda em mercado de atuação então as análises que a gente fez mostraram que o canal atual tem um potencial limitado e insuficiente pra atingir a meta da ONU e daí o que a gente fez foi ah legal vamos então aumentar a venda por outros canais vamos trazer o e-commerce aqui e vamos vender mais por esse canal legal aí os novos canais vão ajudar a aumentar a receita de produtos atuais mas ainda assim é insuficiente e daí a gente entra naquele naquele ciclo desculpa e daí a ONU deveria explorar novos canais pra aumentar a venda dos produtos e agregar linhas de produtos complementares que muito provavelmente a gente faria algumas análises pra entender quais eram esses produtos quais eram os produtos que tinham o melhor match pra gente casar essa venda e conseguir aumentar o títico médio pra daí você atingir a meta de venda então a gente ainda tem tempo pra perguntas gostei que o pessoal mandou algumas perguntas acabei entrando nelas antes até da gente discutir o exemplo se vocês quiserem mandar mais perguntas eu vou pegando uma alguma aqui ou até muito provavelmente a Celina já tem as perguntas aqui pra compartilhar comigo oi até antes de falar alguém colocou muita variedade é igual estoque maior muito provavelmente se a gente vai num caso de ter mais variedade a gente também estudaria qual o custo adicional de colocar esse produto adicional quanto que ia custar em perda quanto que isso vai gerar então a gente sempre analisa sempre o risco retorno aqui de cada um dos elementos Boa Felipe a gente recebeu uma pergunta que é pedindo pra você comentar um pouquinho mais de alguma vez que você tinha um answer first e isso deu errado legal tá eu quando eu fiz um projeto na indústria farmacêutica que era era um um player que é na maioria ele vende produtos pra hospitais tá então ele vende principais hospitais e clínicas eles pediram pra gente rever a estratégia comercial deles de ir da campo então é basicamente qual que é o produto que eu vou oferecer pra cada um dos meus clientes então o segmento de hospital premium o que que eu deveria oferecer pra ele o segmento de de clínica oncológica o que eu vou oferecer pra ela então pra cada um dos segmentos pro governo o que que eu deveria oferecer então e a gente construiu um answer first que que não funcionou então a primeira vez que a gente rodou todas as análises a gente não conseguiu provar nenhuma das hipóteses que a gente tinha e muito provavelmente é o projeto que eu mais trabalhei na Bain então foram três meses de projeto o primeiro mês inteiro a gente só patinou assim a gente ficou fazendo um monte de análise que a gente não chegava em lugar nenhum e a gente não conseguia ver a luz no fim do túnel depois do primeiro mês de projeto a gente o cliente não queria que a gente fizesse visita de campo tá então esse primeiro mês foi sem ter feito as visitas de campo aí a gente depois de um mês fazendo várias análises a gente virou pra eles e falou ó pessoal não vai ter como a gente encontrar a resposta do problema sem fazer visita de campo e daí a gente começou a fazer visita nos clientes a hora que a gente começou a fazer as visitas no cliente o problema clareou muito do jeito que a gente refez o Answer First lá naquele segundo mês de projeto e conseguiu tirar o atraso chegando numa estratégia de implementação comercial super legal com política comercial desenhada com o speech que cada representante deveria levar em cada um dos segmentos de clientes então foi bem legal mas é aquilo que eu falei lá no começo acaba resultando em mais horas de trabalho e mais dedicação mas é normal acontecer varia um pouco com o nível essa vez a gente patinou um mês dos três meses então varia o que mais entendi legal é realmente faz toda a diferença quando o Answer First está correto ou não a gente trabalha trabalha menos Celina você gostaria de fazer alguma outra pergunta que enviaram só pra você eu tenho aqui quem perguntaram foi o Giovanni perguntou não entendi muito bem como chegar nessa hipótese é um ponto de partida é possível falar mais um pouco mais sobre isso como é que vocês chegam nessa primeira hipótese do Answer First como é que vocês avaliam de onde partir então é curioso que o primeiro projeto que você faz assim é claro que o que eu falo com os meus times é assim vocês os meus analistas deveriam começar testar hipóteses e a metodologia do Answer First o quanto antes porque no começo você consegue gerar hipótese de uma análise específica e não de um projeto inteiro então você vai exercitando essa ferramenta e você vai conseguindo desenvolver bem isso de maneira que hoje depois de oito anos de bem eu consigo fazer o Answer First de qualquer tema eu consigo gerar essas hipóteses de qualquer tema eventualmente qual que é a diferença quando você sabe muito da indústria então se eu estou numa indústria que eu já conheço bem um cliente que eu já conheço a operação eu sou muito mais certeiro nessas iniciativas que eu gero então o que eu costumo fazer e até o meu último projeto foi um projeto de infraestrutura que eu desconheci eu não tinha nenhum conhecimento prévio nos setores ferroviário rodoviário e portuário daí o que eu fiz eu fiz uma primeira pesquisa pra eu ler bastante sobre o tema e daí eu fui nos sócios nossos que daí a gente tem um sócio que sabe muito de ferrovias sabe muito de um outro que sabe muito de aeroportos um outro que sabe muito de rodovias e um outro que sabe muito de portos então os sócios me ajudaram trazer essas hipóteses iniciais pra gente conseguir ser mais assertivo mas eventualmente se você não tem nenhum conhecimento às vezes é difícil se eu tô sozinho o que eu faço é eu gasto uns três dias pesquisando e lendo sobre o tema e muitas vezes você acha muitas reportagens o valor econômico você acha muita coisa que te traz bastante conteúdo pra melhorar a tua geração de hipótese mas é realmente um grande desafio gerar as hipóteses e ainda mais gerar as hipóteses certas boa uma outra pergunta onde você consegue os dados utilizados pra fazer essas análises então na BEM a gente tem fontes de dados super amplas então a gente tem um sisteminha que na verdade é o GXC que é tipo um Google de documentos de projetos anteriores claro os projetos nunca tem o nome do cliente mas tem aquela história lá pra contar então até pra dar outro exemplo a gente fez um projeto numa numa companhia de ônibus que é a maior companhia de ônibus aqui do Brasil e eles primeiro a gente tinha feito um projeto de estratégia e daí nesse projeto de estratégia o que a gente faz é deixa eu ver quais outros projetos de estratégia de companhias de ônibus a gente já fez em outros lugares do mundo e daí a gente já tinha vários exemplos de um projeto que estava sendo feito na Arábia Saudita um outro projeto que estava sendo feito na Europa e daí a gente tem todos esses bens mas todos esses exemplos pra gente melhorar nossa geração de ideias aqui fortalecer nossas hipóteses quando você olha cinco mercados diferentes os cinco estão fazendo estratégias ou tem hipóteses de criação de negócios semelhantes você obviamente você coloca essas cinco hipóteses e já fortalece elas é com parte desse aprendizado que você teve mas claro depois você vai ter uma dessas caixinhas lá embaixo vai ser o modelo é financeiramente rentável daí você vai ter que testar também a garantia de que o preço que você vai cobrar naquela nova solução é viável que o custo é viável então tudo precisa estar muito bem fundamentado e daí das fontes eu falei a fonte do GXC mas aí tem muitas outras fontes tem muita tem a tem a tem a a gente tem muita fonte de dado para capturar dados diferentes o Brasil os Estados Unidos tem todos os dados que vocês podem imaginar se você quiser saber aonde vendeu a porquinha que coloca no carrinho do carro da Volkswagen você é capaz de descobrir qual foi o negócio individual que vendeu aquilo no Brasil a gente é mais fraco de dados mas a gente também consegue muita visibilidade do que a gente precisa e muitas vezes a gente tem que estimar se o dado não existe a gente faz estimativas com os drivers mais alinhados possível sim realmente tem uma grande diferença eu fiz um projeto para a Band de Nova York e tinha um time espelho aqui no Brasil e lá e eles tinham todos os dados possíveis e imagináveis e eles ficavam nossa mas vocês não tem esse dado imagina a gente não estava nem perto de ter algo o primo desse dado então faz bastante diferença uma outra pergunta que surgiu aqui foi se o Answer First ele possui uma relação com a metodologia ágil ou se é um framework da BEM desde o início da empresa é o Answer First é um framework da BEM que foi desenvolvido depois de muitos casos então o ágil na realidade ele surgiu a BEM tem uma expertise muito grande no ágil também mas não necessariamente as ferramentas tão correlacionadas uma outra pergunta foi se o Answer First tem uma boa estratégia de resolução de uma case interview é de certa maneira você quando você faz o case interview você tem que criar as suas hipóteses então você começou esse caso que a gente trouxe aqui por exemplo poderia ser um case interview e você poderia ter resolvido com o Answer First com certeza eu acho que funciona bem para a resolução do case interview agora perguntaram Felipe na sua visão existe semelhança entre essa ferramenta e a ferramenta de Jobs to be Done qual que é sinceramente eu não conheço o Jobs to be Done na verdade se você quiser escrever um pouquinho mais a respeito eu faço a minha reflexão aqui já te respondo enquanto você vou responder a pergunta acima que é começar a usar o Answer First sem ter expertise pode acarretar em mais problemas para mim nesse elemento aqui eu acho que não tá eu vou te falar porque que não quando você quando você sai fazendo análise sem e na verdade a gente faz bastante a gente faz bastante isso no começo da carreira alguém te pede para fazer alguma análise você não consegue pensar em nenhuma hipótese daí você sai fazendo todas as análises que dá com a base de dados que te deram e daí você tenta chegar em alguma coisa a verdade é que é muito difícil é muito mais difícil você você chegar nessas soluções e muitas vezes e qual que é o grande ganho aqui às vezes você constrói o Answer First que você vai e coloca todas as hipóteses aí você acabou você olha para eles e fala ah legal se eu provar tudo isso essa ação que eu vou tomar é boa você olha e fala nossa não sei se isso daqui é bom não sei se isso aqui é o que o cliente precisa deixa eu pensar melhor então você acaba revisando mesmo sem ter conhecimento eu também outra coisa que eu falo muito para os meus times é que consultoria é bom senso e o seu bom senso ele vai se educando ao longo do tempo e é impressionante quando você olha para coisas simples basicamente porque você pega você estrutura os dados você coloca na frente você fala nossa agora ficou óbvio que a solução é essa é por quê porque você tem aqui olhando para os dados fica muito claro que o caminho é aquele entendeu então eu acho que é sempre melhor fazer o Answer First e eu inclusive eu tenho pessoas muito júnior nos meus times que eu obrigo o pessoal a fazer o Answer First em todos em todos os os casos mesmo que por exemplo eu dou uma análise para a pessoa fazer eu falo vou pedir para você olhar essa base qual que é a hipótese que você tem ah é que a venda de e-commerce está crescendo muito você sempre consegue chutar coisas que fazem sentido com bom senso por exemplo agora no Covid ah depois que passou o Covid ah todo mundo aqui nesse call conseguiria chutar que as vendas online daquela empresa aumentaram por menor que elas sejam elas devem ter aumentado se o cliente tem aquele canal deve ter aumentado então na hora de eu fazer a análise eu vou ter o meu Answer First que eu cresci dentro do e-commerce é perguntaram aqui Celina para Celina como mitigar os riscos de as hipóteses serem autorealizáveis Felipe desculpa como mitigar os riscos de as hipóteses serem autorealizáveis eu não sei se está claro para mim o que que seria se tem um um exemplo até outra ferramenta que a gente tem na bem é ser Miss né e daí o Answer First ele deveria ser Miss também o Miss significa que o frame que você montou está exaustivo então por exemplo se a gente pega esse frame aqui atrás eu não deveria ter para vender mais produtos então tudo que é vender mais produtos deveria estar nesta caixinha é por isso que ele colocou esse atual aqui então quando você coloca esse atual aqui é dos meus produtos atuais quando ele coloca complementares a gente por exemplo vender mais produtos se esse frame fosse vender mais produtos e vender produtos complementares não estava Miss porque daí tinha produto que estava dentro da outra caixinha quando você coloca variedade atual e daí produtos complementares ficou exaustivo que tem um bloco que está num lugar e tem um bloco que está no outro não sei se foi essa a pergunta enquanto pode falar aí teve uma outra pergunta de Miss e acho que acho que você acabou endereçando o Igor perguntou de que forma ocorre a comprovação do Answer First assim como a gente deu alguns exemplos por exemplo aqui nesse caso aqui de vender mais a variedade atual de produtos as análises que a gente faria aqui por exemplo então por exemplo aqui vender mais variedade atual de produtos seria analisar a demanda em mercado de atuação analisar o potencial dos canais existentes e até para trazer um outro exemplo que não é esse se a gente fosse por exemplo no meu último projeto lá que eu estava lá num caso de onde a gente tinha que fazer a definição das rodovias do Brasil que deveriam ser construídas e concessionadas quando eu coloco aquilo qual análise que eu tenho que colocar embaixo para eu provar o ponto de qual é a rodovia que deveria ser construída aí a análise que a gente colocou e você sempre consegue pensar aqui em quais análises para eu provar aquele ponto é qual que é o fluxo de veículos naquele caminho aonde estão as cargas do Brasil aonde está a geração de carga aonde está o consumo de carga por onde ele sai para ter exportação quando você cria esse geração de carga consumo de carga você consegue traçar caminhos de por onde aquela carga deveria passar e daí você consegue validar se você precisa de mais capacidade lá ou não e daí você consegue também de maneira analítica aquela pista tem duas pistas velocidade média tal e daí tem uma série de empresas que já fazem levantamentos de por exemplo quantos por cento da capacidade daquela rodovia específica está então a gente vai a verdade é que a nossa solução ela é muito customizada mesmo a gente para cada um desses bloquinhos eu posso dar ideias diferentes aqui de como provar os pontos perguntaram se é usual fazer a revisão ajuste e correções antes de seguir para os próximos passos é bem comum na verdade fazer fazer a revisão da surfers a gente nunca a surfers está sempre errado então isso eu vou contar para vocês também a gente sempre faz a surfers tentando acertar tudo mas sempre sai coisa nova sempre tem coisa que tipo o contrário a gente precisa revisar então tem muita coisa que você acerta mas tem muita coisa também que você precisa voltar atrás e revisar tem uma outra pergunta que é linkando um pouco mais com entrevista que é como temos pouco tempo na hora da entrevista qual dica vocês dariam para criar hipóteses boas e certeiras mesmo sem ter tanto conhecimento da área específica do Gaze posso começar respondendo depois se completa Felipe? pode eu acho que uma coisa que eu tenho clara agora e eu não tinha tão claro na hora que eu estava prestando para trabalhar em consultoria e eu ficava bastante preocupada com ah vai cair um tema que eu nunca ouvi falar como eu vou saber sobre isso eles não vão querer me contratar acho que uma coisa que é bom a gente ter claro é que uma consultoria ela não é formada só por experts de assuntos porque se fosse assim eles não estariam contratando os melhores alunos de engenharia de economia e de outros cursos e sim estariam indo nas próprias indústrias e contratando pessoas que trabalham há anos lá o que eles querem é alguém que tenha senso crítico para pegar uma quantidade de bases de dados informações entrevistas e etc consiga consolidar tudo isso e tirar a melhor resposta possível então eu acho que a resposta aqui é bom senso quando o entrevistador estiver explicando as perguntas ele não vai querer alguma coisa da vírgula XYZ que você precisa do conhecimento da indústria ele vai querer algo que com seu senso crítico você consiga chegar nessa conclusão então acho que é mais ou menos isso não sei se você quer completar Felipe então acho que super válido é exatamente isso e é impressionante a capacidade e a gente não resolve tudo sozinho também eu falei muito das quatro mãos o cliente agrega muito valor no trabalho também o que a gente faz é trazer ideias de fora pensando fora da caixa agregando com o conhecimento do cliente eu fiz por exemplo um outro projeto de estratégia de compra de sucata ferrosa por exemplo porque na produção de aço você precisa 26% do insumo é sucata no Brasil e daí a gente fez estratégia de compra de sucata a gente na BEM tinha nenhum conhecimento quase nenhum conhecimento a gente até tinha feito um projeto na Índia sobre o tema mas assim e o Brasil era um mercado totalmente diferente de todos os outros que a gente conversou assim a capacidade de conversar com as pessoas do cliente entender o ponto de vista deles estruturar aquela visão e trazer ideias adicionais para melhorar a estratégia deles é super válido e é o que a Isis falou a gente contrata muita gente muito boa eu até sempre falo isso também para os meus times eu falo quem resolve o problema são vocês eu aqui estou para dar algumas ideias mas quem cria a solução são vocês então a gente dá muita força para os ACs para os consultores porque a solução acaba sendo gerada por eles e um pouco validada pelos sócios e até agregada com ideias pelos sócios sim o Gustavo perguntou se existem casas em que uma hipótese foi comprovada durante uma análise mas foi descomprovada durante a implementação bom eu eu já fiz várias implementações então até eu tenho um background um pouco eu provavelmente 60% do meu tempo na BEM foi fazendo projeto de implementação então acho que é bem provável que isso aconteça com alguma frequência mas a verdade é que direcionalmente você colocou o cliente num caminho que faz sentido e você consegue adaptar um pouco a estratégia para executar aquele plano então é provável que por exemplo você tenha algumas hipóteses que você por isso que a gente sempre roda em pilotos na BEM a gente fala que a gente tem uma e até na lógica do ágio o que a gente faz é tem algo disruptivo que a gente acredita através de pesquisa que vai vingar vamos testar numa praça específica então a gente vai escolher praça que eu falo vamos testar na Vila Olímpia e daí você faz aquele teste na Vila Olímpia vê se funciona na Vila Olímpia antes de escalar você faz em bairros semelhantes legal está funcionando em bairros semelhantes será que vai funcionar em uma outra região de São Paulo e daí você vai escalando o plano com calma porque a construção aqui das hipóteses a gente prova alguns pontos pra aumentar a chance de acertar mas muito provavelmente a gente não acerta tudo o João perguntou se quando a gente está decidindo qual análise ou qual hipótese testar primeiro a gente prioriza só o impacto ou impacto e quantidade de trabalho necessário a gente esse frame que você falou João é o frame que a gente mais usa na priorização de ações que é o ability to win trabalho e quanto esforço é necessário então o eixo x aqui vai estar qual que é o esforço que eu preciso dedicar pra tirar aquilo do papel e daí no eixo y a gente sempre coloca o potencial de tirar aquilo do papel e daí com isso você no gráfico lá iniciativa de grande impacto e fácil execução são os famosos quick wins que a gente sempre sai rodando com eles e executa rápido o bloco de dar muito trabalho mas vale bastante muito provavelmente você também vai executar e o bloco que dá muito trabalho e pouco dinheiro provavelmente não vai ser executado e daí o bloco de pouco trabalho pouco dinheiro eventualmente você pode também implementar mas sem muita atenção do CEO do board assim pra tirar o projeto do papel boa o Ayrton perguntou se após fazer a estrutura com o Answer First mais Missy sendo Missy como vocês estruturam as análises para entender os dados para montar o case vocês analisam mais de uma hipótese e tentam quantificar o resultado para escolher o caminho do plano de ação então nesse processo a gente acaba dividindo nos times uma vez que você tem o Answer First pronto você já começa a dividir por exemplo se aquilo fosse um case eu provavelmente colocaria vou colocar uma pessoa do time ou um pedaço do time para olhar para para produtos adicionais então ele ia muito provavelmente rodar uma pesquisa de quais são os outros produtos que tem na região qual que é o preço deles como é que esses produtos se combinam com os nossos enquanto outra pessoa está olhando qual que é a demanda de castanha naquela região específica quem são os outros concorrentes fazendo benchmark dos concorrentes assim como a gente poderia ter uma terceira frente de trabalho que está fazendo benchmark em ondas com estruturas parecidas para a gente copiar algumas ideias que o nosso Answer First não trouxe então os benchmarks também sempre servem o fato da gente olhar para vários exemplos acaba servindo de inspiração para a gente trazer ideias adicionais não é tudo que está lá no Answer First tem coisa que depois o projeto começou você estudou um caso de sucesso sei lá na China na Rússia você fala nossa tem uma ideia que dá para adaptar aqui e às vezes a gente adapta ideias de indústrias diferentes também sim bom agora acho que a gente endereçou a maioria das perguntas só vou fazer mais uma aqui para a gente finalizar que é além do Answer First quais outras metodologias a gente mais utiliza no dia a dia da BEM a gente tem na verdade a gente tem muitas metodologias assim a gente tem várias várias eu pessoalmente eu sou um dos mais promoters assim do promoter lá do NPS e provavelmente vocês vão conhecer na próxima sessão de treinamento mas é eu eu defendo muito o Answer First porque para mim é a ferramenta que mais cria sustentabilidade e reduz horas de trabalho mas a gente tem muitas ferramentas e a gente tem uma cultura também com vários uma cultura bem específica assim de trabalhar quatro mãos cliente 80-20 tem muita tem muita coisa a gente até trouxe para esse treinamento aqui o Answer First e o NPS que eu diria que são talvez as duas mais importantes aí mas sem dúvida tem várias ferramentas na verdade sim e o que é legal do NPS que eu treino muito essa semana que vem é que em vez de eu já comprando em empresas que não tem nada a ver com a BEM empresas de varejo eu recebo ah o que achou da sua compra você recomendaria ou seja exatamente a metodologia criada pela BEM do NPS sendo aplicada em várias empresas bom gente eu acho que é isso se vocês quiserem assistir as nossas sessões passadas estão todas no YouTube no canal da BEM BEM Company South America a sessão da semana passada vai estar saindo também no YouTube hoje ou amanhã a de hoje do Felipe vai estar no canal semana que vem e daí vocês podem ver lá o que vocês tiveram vontade o que ajudar vocês e se vocês tiverem dúvidas podem mandar em relação ao recrutamento por exemplo podem mandar para aquele e-mail que a gente projetou no começo do treinamento mas queria agradecer a presença de vocês é muito bom ver a participação aí de todo mundo ver que o pessoal está interessado e para os estudantes que estão aqui presentes espero que vocês eventualmente venham trabalhar com a gente e obrigada Felipe ótimo muito obrigado pessoal é um prazer poder passar um pouco dos aprendizados aqui para vocês espero que tenha sido útil espero que ajude aí no dia a dia de vocês e até no processo da BEM para quem for prestar obrigado tchau tchau obrigada